3, 2, 1 Fala aí jovens, então galera eu sou o Alonso Felipe, me segue no Instagram que é esse aqui e me segue também no grupo do WhatsApp, melhor dizendo entra no grupo do WhatsApp pra conversar comigo é o seguinte, ó, vazaram fotos e também teve vídeo, gravou as gravações da quinta temporada ué, é, o cara entrou nas gravações e gravou as gravações, sim, é, eu acho que é isso, gravou as gravações e uma das, e as cenas que o cara gravou, tem uma cena que tá o Flash lá, lutando com o cara mascarado e mostrou como as cenas são feitas, né, o cara fica ali parado e fica ali o Great Gustin dando soco mas uma coisa interessante que esse cara mascarado, não é muito interessante mostra o Great Gustin com o uniforme da primeira temporada, o uniforme clássico, né, nem o da segunda o raio fica dentro de um fundo vermelho, mas cara, por que ficar com o uniforme da primeira temporada? você pode pensar, Alonso, no final da quarta temporada, o uniforme dele foi destruído pela explosão então temporariamente o Flash vai utilizar o uniforme da primeira temporada não, tem o uniforme da segunda e da terceira temporada que é com fundo branco então essa opção, na minha opinião, fica descartada era pra ser aquele uniforme com fundo branco, pelo menos, não com fundo vermelho e outra coisa é quem é esse vilão mascarado, ou esse cara de máscara preta, quem é? não sabemos, sabemos que ele possivelmente pode ser um meto humano e que ele tava assaltando uma joalheria, é isso que a gente sabe e outra coisa também é que vazaram fotos da garota miseriosa com um uniforme de velocista você vê que o uniforme dela é o mesmo uniforme que a Ares West utilizou a diferença é que ela tem um raio aqui no peito, um raio de velocista pra ser velocista tem que ter um raio, se não tem raio não é velocista quase não acreditei quando eu vi a imagem do Flash com a roupa da primeira temporada eu achava que era mentira deve ocasionar isso, a minha outra opção é viagem no tempo isso mesmo, se viajou no tempo ou a garota misteriosa viajou no tempo, não sabemos isso também pode estar relacionado e uma outra opção é que pode ser um flashback de um meto humano que o Flash deve ter enfrentado que a gente não conhece, mas que ele já deve ter enfrentado isso pode ser escrito também, um flashback então, tem essas três opções flashback, o Flash tá utilizando aquele uniforme temporariamente ou é uma viagem no tempo e aí, o que você acha? deixa sua opinião aqui nos comentários e o que você achou da garota misteriosa a Nora Allen com o uniforme da Ares West o que tu achou? Tu achou maneiro? deixa sua opinião também aqui no comentário e esse foi o vídeo de hoje muito obrigado por ter participado eu espero que tenha visualização porque os vídeos de Flash estão fracos pra caramba e o canal tá de volta tá ativa, tô compostando o vídeo vamos ver né tomara que eu não leve strike e veja aqui o vídeo anterior se inscreve nesse canal sabe por quê? porque não custa nada nem um real então, até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau